É só o MC cantar que o DJ solta De lá de cima, amigo, você vê de lá o belo que é do alto É a união, amigo, carrocinha e o pitilão, somos irmãos De lá de cima, você vê a Bahia, o leão e o afuado A rua é o voo, a gente pode chamar, vamos e vamos curtir a Bahia A união, a roce e o pitilão, a união, a roce e o pitilão A caridade na frente Tem a rua, uma rua, duas, uma, três E também a rua, quatro, nem se esquece de você Cachefa, docinho, de lagoimo de ferrão Cidade nova, curva do ar, se fuda sal Miriada, cola, bumbi, boiadeira Opa, chupa e o balão Sempre tem que me treinar os passos do Canadá Jogar em golpe, meu irmão É que fica perto do lado Mas faz parte do nó Quero ouvir Oh, 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 oh O que você tira, essa é bem pro cigarro Oh, oh, oh Quer ter que me arrombar Oh, 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 oh Só mais uma, só mais uma pra recordar Oh, oh, oh Cidade de Deus é uma iota É que te perguntar por mim, tá ligado pra quê? Se você for uma noitinha só Você nunca mais vai esquecer Garabim! Só o MC Fato ali, não é possível, né? MC Fato, cadê você, MC Fato? Vai gravar, só vai gravar É MC Fato, a gente é o Willian Mas vai os Elix Olha os Elix DJ Benzeri, ele é nova geração Mas ele também é gentil Pra Cia, é o Caldeirão Pra Cia, é o Caldeirão Pra Cia, é o Caldeirão É, pra esse bairro tem o chão Pra Cia, é o Caldeirão Pra Cia, é o Caldeirão E desce até o chão Com o MC Fato, ela vai até o chão Caldeirão, Caldeirão A pra Cia, é o Caldeirão Vai na teta do velho Que o velho tá bem É Vai na teta do velho Que o velho tá bem É Vai na teta do doceiro É É É Vai dozeiro Vai dozeiro Vai dozeiro É o dozeiro DJ Benzeri Ó, essa equipe aqui Vou batizar essa aqui Furacão 50 mil Da época, eu tô rindo Ó, o serviço Chagode, risco de sorrir Deserdisco Cashbox Vamo lá, vamos ver a galera Tô indo se pra manhã Vamo lá, faz uma pra recordar Tem clube Entre idade e famosas Mas que um de borrago E um bar de ronde Tens Pan de pilar Eu sei que a galera gosta Seguindo os nove Iguaçu Apolo, poelha da rocha Vem bisquitão Pa, bomba, vila, rosário Vem o cassino, bambu De urião, de vingar Um lanço de Lucas, semente, pate E pautiza da vista Fiel, famílio, famílio Vem bisquitão 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 Vem bisquitão